Chegou o Membro Estrela do mês de agosto. Nele veio o nosso herói Gatote. Gente, o Membro Estrela vale muito a pena. Além de você adquirir várias recompensas diárias, completando missões, você também vai ganhar uma skin do Gatote exclusiva do Membro Estrela. E todos esses prêmios. Olha quanta coisa! Aqui é a parte das missões. Você completa ela pra estar evoluindo o seu Membro Estrela. E aqui é o Chroma que você adquire por apenas 100 Dimas. Olha que coisa linda, gente! Nós temos dois Membros Estrela. O Starlight e o Starlight Plus. O Starlight custa 300 Dimas e tem muita recompensa bacana. O Starlight Plus, a diferença dele é que você vai ganhar um destaque no seu nome e você vai avançar 15 dias. O valor do Starlight Plus custa 750 Dimas e tem a validade de 30 dias. E o Starlight, 300 Dimas. Faça sua escolha e adquira já o seu. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha. Fui! Até o próximo vídeo!